Informação de verdade é no Balanço Geral, é o cancadão da audiência A MÁQUINA DE FAZER A AUDIÊNCIA É, é véi, o pau de tá em doido das televisões Começando agora, hein? Bora! Lá vai bala! A polícia militar apreende um quilo de maconha Maconha prensada na zona rural de Simões O maconheiro dançaram Isso aí é a 435 Clube de Teresina Duas pessoas com passagens por tráfico foram presas, hein? Vão curtir uma gaiola Quem vai trazer informação é o Pantera Negra Da reportagem policial Tony Black, a ranha e a zunha Pantera Policiais lotados na segunda companhia Do batalhão de Simões Que fica exatamente no sul do estado Mais precisamente, pertencente ao semiárido Tiraram de circulação Muita droga Exatamente ali naquela região Em um sítio de nome Viola Pertencente a um nacional identificado como AV AV Com o seu sítio E aí dois nacionais foram presos lá Como responsáveis pela droga Eles foram identificados como sendo O JNSA e o ESS Esse pessoal, comandante Eles já estavam sendo monitorados pela polícia? Bom, é um trabalho de rotina Que a segunda companhia do vigésimo batalhão Sedeada em Simões É sob o comando do capitão Sobrinho Fazendo um trabalho rotineiro e de rotina É abordagem É avistar dois homens suspeitos E o abordagem Foram encontrados aproximadamente Um quilo Um quilo de substância análoga A maconha Então os mesmos foram Foram conduzidos para a delegacia Para fazer a apuração da origem dessa droga Esses homens Traziam a droga Do sul do estado Mais precisamente da capital paulista São Paulo Bom, é porque um deles Tinha cumprido um mandato de prisão Lá em São Paulo E eles conduziam essa droga De lá para cá E faziam a transação comercial Aqui no sul do estado do Piauí Essa história que vem de Simões A pressão de drogas E prisões de dois nacionais na lente E estou na tela da TV Atena Dash